Olá, tudo bem? A atividade de hoje é a parte 1. E é muito, muito, muito divertida. Vocês vão adorar. A brincadeira é com as cores e vamos usar a seringa descartada. Vamos fazer a atividade das cores. Que cor é essa? Vamos ver. Tá bom, tá bom. Tá bom, amor. Isso. Cuidado, devagar. Devagar. Opa, segura. É a cor? Laranja. Laranja. Muito bem. Muito bem. Brusa laranja. Brusa laranja, muito bem. Laranja. Laranja. E essa? Verde. 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 Vamos ver. Segura. Segura. Verde. Muito bem. E essa aqui? Que cor será que é? Azul. Será? Azul. Azul. Vamos ver. devagar, 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 azul. Azul. Muito bem. E essa? A mamãe trouxe o papel, amor. Ó. A mamãe seca. Isso. Dá aqui o papelzinho. Obrigada. de mim. Essa é a cor vermelha. Vamos ver. Cor vermelha. Muito bem. Que lindo. Que lindo. Seca aqui, amor. Ó. Seca. Isso. Muito bem. Agora, essa aqui. Que cor que é? Põe. Põe água. Isso. É o roxo. Vamos ver. Eu acho que é a cor rosa. O rosa. Rosa escuro. E esse aqui? Que cor será que é? Verde. Verde escuro, ó. Verde claro e o verde escuro. E essa cor aqui? Segura, Kenzo. Segura. Puxa. Puxou. Isso. Tá bom? Cuidado pra não derramar. Muito bem. Que cor que é? Roxo escuro. Muito bem. Que legal. Depois a gente faz essa atividade. No próximo vídeo a gente faz essa atividade. No próximo vídeo. Fala tchau, pessoal. Até mais. Tchau.